Será que essa coca é Fanta? Essa coca é Fanta. Essa ideia de coca é Fanta mostra a força de um cliente que tem coragem. A palavra pra mim é coragem, que a gente teve coragem de aprovar uma ideia dessa, de botar uma ideia dessa no mundo e mostrar que a gente consegue sim deixar o mundo melhor com essas ações que começam com a mudança interna. Então é uma mudança que aconteceu na lata que foi pro mundo. Então é muito legal ver isso reconhecido aqui, reconhecido num palco tão legal que é o Wave Festival, com jurados não só do Brasil, mas da América Latina, que entenderam essa expressão que há anos vivia assombrando as pessoas, era motivo de chacota, que a gente conseguiu transformar isso com uma coisa tão simples, mas tão emblemática que foi a coca é Fanta. Na verdade, essa ideia foi uma ideia que nós fizemos internamente com a David para apoiar essa agenda de diversidade, só que essa ideia, quando foi feita internamente, vazou, vazou através das redes sociais e virou um sucesso. E nós não sabíamos que iria virar um sucesso. De fato, nós não fizemos essa ideia com um propósito comercial. Era um propósito interno de reforçar uma agenda de diversidade. É uma ação concreta. É através de uma ideia incrível, que tem um potencial de PR, que foi incontenível. Eu acho que isso é o legal de uma ideia assim, que agora as ideias nascem, quando a ideia é forte, graças aos social media, agora se volta a uma ideia global. E pode ter uma mudança cultural super poderosa. É uma grande honra estar aqui. Parece um sonho, porque são três Grand Prix em três categorias super importantes. Mobile, Design e Digital Craft são três frentes de trabalho que a gente vem investindo muito para construir nossa reputação em cima desse tipo de trabalho. A gente vem trabalhando nesse projeto há dois anos e meio, mais ou menos. O banco está lançado há cerca de seis meses. A gente nunca imaginou que esse projeto chegaria tão longe. Acho que isso, de uma certa maneira, manda uma mensagem importante para o mercado sobre um outro tipo de criatividade, sobre um outro tipo de trabalho que traz resultados para os nossos clientes. Estão mais em linha com o que talvez nossos clientes estejam esperando do tipo de criatividade que a gente tem dentro da agência. Então, estamos muito felizes.